Música 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 Aê, é só falar em bata esse cara no drill Música Roupa de frio no calor e roupa de calor no frio Maci cai no Glühm, Maci cai no Glühm O meu pai me abandonou porque ele foi comprar um bil Maci cai no Glühm, Maci cai no Glühm Primeiro O, 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 O! Não é caralho não é caralho não é caralho não é caralho Boa! 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 Meu mano, só que felizmente meu barça Eu tenho que escutar o que você tá falando Todo mundo tá aqui fazendo seu coia Tá vendendo bala, só que você trombou com o gordinho Meu mano, você vai parar logo no porta-mala Vou apontar no porta-mala Tá ligado na disciplina Não para o porta-mala Atitude de polícia Então você tá ligado meu mano Você sabe nessa proposta Tá ligado falar de underground Quando vai no mainstream você vai com a bosta Vou apontar nele Rima nada, meu parceiro falar que rima Vai fazer um rap, ele só finge Você sabe meu parceiro Até porque minha rima é bem-vinda Você se fudeu porque o gordinho é do underground E hoje aqui eu tiro seu tapete, boas rugas Que beão hein, parelho Vamos lá Jurados em 3, 2, 1 Felps Leva essa certa então para o melhor seguente Família Brota pra cá Agora é confronto É, confronto só de quem ganhou É verdade Eu pensei que ele tinha o batalhão na primeira Vamos lá E aí DJI dele Na moral família Mão pra cima levantadinha Levanta a mão no máximo Respeito Eu tô de costa aqui Quando eu virar Eu quero me gerar com a mão pra cima Se não tiver Vai um bocado com as anarejas Tá porra Eu tenho que gerar com a mão no máximo Mão pra cima Pro Muller Mão pra cima Vou Pro Muller P Catherine Eu começo o jogo, tá ligado, eu tô na competição Eu fingi no primeiro round, mas é como na escola Porque eu era aluno muito bom em recuperação Então você começa perdendo, eu vou te vindo ganhando Porque eu vou te matando no emprego adversária Porque você sabe que eu vou passar pra cima Com o controle da rima como foto concessionária Como eu fosse um carro, tudo é uma oportunidade Na vida eu agarro, por isso não é marro que eu tô na trajetória Porque o tubarão faz a história até dentro de um barro Porque você sabe que não está na rodovia Você tá ligado que eu tenho categoria Eu te mato na batalha, sua levada é praia Porque eu vou matar a naia que me ia ganhar na unha Não, não, eu não comecei perdendo Esse cara fraco eu vou além Eu não comecei perdendo, minha dupla ganhou e eu ganhei também Essa que é a diferença Que tá te faltando a compreensão Que o rap é a união Se você faz sozinho, você faz em vão Mas é isso mesmo, eu ganhei Só no momento que eu botei a cara Só no momento que eu saí de casa No momento que a carona foi rara Não é muito que nada deu errado E que eu tô aqui batendo em você Não é que eu quero ganhar É que tá programado para acontecer Eu não quero saber do seu valor Não adianta que contra mim você é perdedor Você falou que você tava programado E sua licença que você é MC Você não é computador Você tá ligado? Essa aqui é a luta Ela falou que a carona foi cara Sua cora não foi cara Imagina a minha multa Mas é isso mesmo Foi a multa que eu dei O underground Você sabe Muita gente eu também ensinei Não, eu não sou um computador Mas você sabe que aqui você vai ficar tonto Mano, se eu fosse mesmo assim Você não tem nenhum desconto Tá vendo que a programação é falha Se você fizesse de proviso seria melhor Então, agora eu vou provar que eu sou um cara humano Mano, eu também erro Mas eu dou meu suor Não adianta, mano Agora que isso que é o problema Não adianta, mano Porque eu tô na favela Já que você é computador História que eu tô fazendo na rua Você sobeu pela janela Eu falei, o barulho era programado Só que você perdeu visão Porque isso é predestinado Algo que eu já nasci para conquistar Você quis manipular Eu não sou computador Eu sou um ser humano E também vou errar Sim, você vai errar Tá errando o rodo inteiro E muito bom Agora você já admitiu Porque o tubarão Ele veio com tanta fome Que agora nessa batalha Ele te engoliu Mas agora sabe Pra você não me entender Na verdade na batalha Eu não tô predestinado Pois o roteiro que eu vi Ele foi escrito por Deus Você me engoliu Só que eu sou debochada Parceiro, não esqueça Vou começar cortando a sua barriga Depois de arrancar a sua cabeça É o primeiro que eu faço Por isso que aqui você sente a dor Você não é peixe grande Quem disse era a história de pescador Perceiro, 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 perceiro Segurança na casa Você tá parecido Você não é peço Pá Said, filho Não briga em cima Bu**** PáNULU Regul Tá ligado Football Cel virtuous Que que é o nosso clipe Tu que é o nosso clipe Tu to as co-mecha Que é o Farmer Tu que é o que se esponde O fato de se esponjem Não é só nós Numa só vez Numa só vez Quem quer que é Batalha boa, cremosa, crocante, gratinada Grito quê Ganso quê Vai começar a putaria Putaria vai acontecer, só o MC vai sobrar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Repara que eles vão rimar, ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A levada vem, tá ligado, eu mandei de pedrada sem Porque quando abro minha boca pode ter certeza que pancada vem E agora mano que você já toma fritos da carne como um bacon Você sabe que te atropela, perdo por uma gelada, mas não é o Maison Mas agora como você perde, nunca sai bom Como sai bom, eu já caibo, o seu Michael Phelps não, não Michael Vai nadando na pista ou numa corrida como um maratona Você vai perder porque é sem brincadeira, acabei tua carreira e nem é o Maradona Eu já te explico a parada parceiro, você sabe que agora essa é a disciplina Falou até de pedrada na sua frente, hoje eu matei Golias Então parceiro eu te explico a parada, cuzão Sabe que agora esse é o estorvo Tá ligado, você falou de carne Tá ligado, tenho cartela de ovo Então você tá ligado, né meu mano Aqui não se opõe, tá ligado que eu faço rap pra na minha geladeira ter um freeboy Mas você não tem o conhecimento que aqui é o prato principal Até porque se fosse gigante, eu vou segurar as outras e eu te bater com uma pedra filosofal Mas eu já pra você acertei, não sei lá que a reina é manjada Agora vai tomar tanta pancada até que tu te acalme Realmente mano, nesse caso eu sou gigante Mas eu gigante não mag, sou atentado na palme Realmente, falou até de Harry Potter Faço um freestyle que é bom Você sabe que agora meu mano você é o Loki Sabe qual é a nossa diferença Sabe que aqui esse é o instrumental Lá tem a bela atriz, resistência estaliana Bela atriz, bela tchau Bela atriz, bela tchau, bela atriz, bela tchau Pera que você rimou, foi com a bela e a fera E é por isso que pra mim você é tão animal Tô mandando a partilada, até agora você supera É chute e não, você vacilão Tá ligado, não representou A coincidência que eu tenho com o Harry Potter É que eu faço bruxaria e todos batalha que eu vou É, eu não sei o que eu tenho com o Harry Potter Por isso que é prazer, não se fudaram Falando é no meu cara e que é sempre bom Você sabe que nessa vida você tá se comprometendo Sabe qual é a nossa diferença Até parceiro Por isso que agora esse é o instrumental Tá ligado mano, você vem falar de flow Só que eu sou diferente Eu aprendi com o Marechal Vou, 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 vou Você sabe o curso que não é um pedido E agora perdeu sua caminhada do mal umbral E não adianta, que eu não tô sozinho Você tá ligado, mas não tô sozinho Não adianta, mas não entro, pega o pergaminho Você perdeu para o Marechal, porque é um só caminho Ei, eu sou caminho, você tá ligado Você sabe que aqui eu sou sensei Tá ligado que eu tô pique Naruto Kuzão Caminha eu tenho seis Então eu explico uma parada, você tá ligado Vou falar, tá ligado quando eu tava no underground Marechal Quem? Tava lá Vamos lá hein Tirados E bateram qualquer coisa aí Votação em três, dois, um Tuvarão e Gordinho Zerí para a próxima vez Mais muito, muito barulho para a Tampos E não Sara, diretamente do sorteio Como é que ela soou Tá aí família, a gente tá tendo barato raro hoje aqui Que geralmente não tá tendo muito tempo aí nas batalhas da Leste Resumindo, quem tá vivo vem com nós Faça muito barulho para a galera da live Você aí, compartilha a parada A gente dá um salve